O recital da Orquestra Filarmônica acontecerá no Complexo Cultural, em anexo ao Parque de Exposições em Pato Branco. O evento é do Instituto Cultural Educar para a Vida, em parceria com o Departamento de Cultura de Pato Branco. Quero aqui convocar toda a nossa sociedade, todo o nosso pessoal aqui de Pato Branco, para que venha aqui no Parque de Exposição, que vai ver realmente uma orquestra que estão trabalhando há mais de três anos, todos esses meninos, meninas, crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos, eles ensaiam toda semana, duas vezes, três vezes por semana, para trazer para eles aqui, para quem vinha aqui, um espetáculo fantástico. Uma oficina e espetáculo de música instrumental. A orquestra hoje tem 35 pessoas, e quem vier aqui no sábado, nós vamos ter também aqui uma cantora, então o musical não é só instrumental, vai ter voz também, e realmente vão participar de um evento inesquecível. Evento gratuito, sábado, 15 de junho, às 19h30, no auditório do Complexo Cultural. Nosso espaço aqui, ele comporta 400 pessoas, então a gente espera todo mundo no sábado, para assistir um grande concerto aí. Música é vida? Música é tudo, né? Música é tudo na vida das pessoas, né? A gente entende, assim, a necessidade, e é por isso que o Departamento de Cultura busca, né, essas parcerias aí com os institutos, com as associações, a gente tem buscado bastante isso, de poder estar oferecendo isso à nossa população, né? A gente entende que a arte, que a música, ela precisa estar presente, assim como a gente almoça, toma café, escova os dentes, a arte, a cultura precisa estar presente também todos os dias.